TEC 21 apresenta Conversas 4.0 Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Blockchain Com Edilson Almeida e convidados à tecnologia narrativa Terça-feira entre as 10 e as 11 horas Conversas 4.0 4.0 4.0 NCR Angola Disponibiliza uma vasta gama de marcas de produtos informáticos De fabricantes mundialmente conhecidos a preços competitivos Como a rede de lojas em Luanda Soluções à medida, consultoria e aconselhamento Parcerias estratégicas NCR Angola Contactos 222-638-600 222-670-000 Ou 923-167 NCR Angola A tecnologia na ponta dos seus dedos HP dispõe de soluções tecnológicas Que permitem às administrações Modernizar a prestação de serviços em setores essenciais HP pretende ampliar a oferta Garantindo ao mercado angolano O acesso às suas impressoras e PCs Do segmento de consumo HP, maior empresa de tecnologia do mundo Reunindo um portfólio de soluções Que permite a convergência da impressão Computação pessoal, software Serviços de infraestruturas de IT Com a cloud e a conectividade Disponibilizando experiências integradas Seguras e adaptadas Ao ambiente para um mundo conectado Muito bom dia, ouvintes Bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversas 4.0 O seu vosso piuou Edilson Almeida Mas nunca estou sozinho Sempre acompanhado Com os meus amigos Meus colaboradores KS Canito Alcino Camota António Pinto Temos o Gospotá conosco Na Soroplastia Mauro Costa Que nunca nos deixa ficar Conversas 4.0 Todas as terças-feiras Das 10 às 11 Aqui na LAC Portanto, hoje nós vamos falar sobre Realidade virtual E realidade aumentada Mas antes disso É dizer que nós chamamos O ciclo das tecnologias digitais Nós com as primeiras edições Falamos sobre inteligência artificial Já falamos sobre internet das coisas Blockchain e Big Data Então, nós agora vamos dar o início Às tecnologias físicas Vamos falar de impressão 3D Eventualmente falaremos de drones Sobre os drones As energias alternativas E robótica avançada Antes de mais, um bom dia A todos os meus companheiros Bom dia Muito bom dia Os camaradas exponenciais Da Antena Comercial 95.5 O Mauro tem aprendido muito Com vários assuntos Que a gente vem abordando Ao longo do tempo Acho que ele está a pesquisar Um bocadinho Hoje estava a pesquisar Um novo software Para poder facilitar A edição De alguns dos programas Isso tem muito a ver Com a Conversas 4.0 É exponencial É para a gente aprender É para a gente pôr em prática Obviamente Se quiser saber mais Investigue Para melhor estar informado Realidade virtual Realidade virtual É uma tecnologia de interface Entre um usuário E um sistema operacional Através de recursos gráficos 3D Ou imagens 360 graus Cujo objetivo é criar A sensação de presença Em um ambiente virtual Diferente do real Para isso Essa interação é realizada Em tempo real Com o uso de tecnologias E de equipamentos computacionais Que ajudem na ampliação Do sentimento de presença Do usuário Num ambiente virtual Esta sensação de presença É usualmente referida Como imersão O conceito da realidade virtual Vem pelo menos Desde a década de 1970 Já então Myron Kruger Utilizava o termo Realidade artificial Em seus estudos De combinação De computadores E sistemas de vídeo O conceito de realidade virtual É acreditado A Geron Lanier Fundador Da VPL Research Que denominou No início dos anos De 1980 Para diferenciar As simulações tradicionais Feitas por computador De simulações Envolvendo múltiplos usuários Em ambiente compartilhado Que é esse Caneto Eu vou querer saber Qual é o conceito Que o CES tem Em relação A realidade virtual Bem Como já nos apresentou O conceito Teórico E técnico Eu paro sempre Para algumas palavras Que para mim Representam A realidade virtual A realidade virtual Para mim Há uma palavra Que está muito associada Que é a imersão Nós estamos a falar Estamos em ambientes Tridimensionais Onde nós Estamos completamente Imersos Em um ambiente Que representa Uma realidade E que nos permite Viajarmos Para novos cenários Sem necessariamente Termos que ir A estes cenários E isto Dá-nos uma abrangência De aplicação imensa Que é o que nós vamos Vamos falar aqui E depois Nós temos Experiências Nossas experiências São memoráveis Quando nós usamos Um Temos uma experiência Com realidade virtual Normalmente nos esquecemos Porque é uma experiência Única Porque todos os nossos sentidos A visão A audição E há até Projetos que utilizam Até o Odor E nos transportam Para um novo cenário Então este também Um aspecto importante E depois É uma questão Inovadora É nós Termos a possibilidade De termos Vivemos novas Experiências Como já falamos Estamos Imagina-se Podemos nos Viver Como se estivéssemos Em Roma No tempo jurássico Sem necessariamente Irmos para Para esses tempos Então é Algo que é inovador E que Se bem utilizado Pelas empresas Se bem utilizados Por determinadas instituições Podem criar Novas experiências De aprendizado De entretenimento E Mais ou destes Pois meus colegas Portanto nós podemos Viajar no passado Mas em tempo real Sim A realidade virtual Leva-nos para um ambiente Que é totalmente Gerado por computador Daí Ser 100% virtual Depois há aqui Normalmente Uma característica Que o Que esse mencionou Que é Da experiência Portanto É depois Muitas vezes Utilizado os capacetes As luvas Para que O utilizador Permita Viver um bocadinho Essa experiência De tocar Nas coisas De lutar De afastar De interagir No ambiente No qual está a participar E portanto Digamos assim É esta Transfiguração De certa forma E esta possibilidade De nós Simularmos O que quisermos Não é? E de Que nos transporta Depois para Para um mundo De fantasia Do mais Do mais Diferente Que nós possamos Pensar Alcino Camato Realidade virtual Quando nós vamos Jogar videogames A sensação Do controle remoto Daquela sensação Que nós somos O jogador Ou o boneco Que está lá Dentro do game Então a realidade Virtual é isto Esta interface Que basicamente Simula O que fisicamente Não é real Não é? Mas simula Através do computador Então Com os óculos virtuais Com sensores A pessoa Que está Utilizando a realidade Virtual Consegue ter Aquela sensação De que está A viver Aquele momento Mas não está A viver Aquele momento Na realidade A realidade virtual É como Uma nova representação Do mundo Mas é um mundo Em que não é Não é Ou seja As pessoas não sentem As coisas de forma Tão palpável Assim como é No mundo real Mas Devido ao funcionamento Da mente humana Nós conseguimos Ter aquela sensação De que nós estamos Estamos inserindo Um mundo real Mas na verdade É algo virtual Porque A partir do momento Em que nós Ficamos a usar Dispositivos Equipamentos Que nos levam Até lá Nós passamos A interagir Diretamente com aquilo E nós passamos A fazer parte Da realidade Daquele mundo Então Aquilo vai fazer Com que a nossa mente Fica a fazer Com que Olha Nós vamos nos sentir Como se fosse Que estamos A viver Realmente aquilo ali Já houve Algumas pessoas Que usavam Alguns dispositivos Da realidade virtual Inclusive Em alguns jogos Em alguns videogames Da Playstation De terror Eles acabam A gritar Como se fosse Que talvez mesmo ali O próprio O próprio monstro Em sua frente Então A realidade virtual É isto aqui É como um novo mundo Que é criado Pela computação Portanto As características Nós vamos falar Sobre as características Da realidade virtual O que é Se falou Sobre a imersão Que o utilizador Tem a sensação Real de estar Dentro de um mundo virtual E que é capaz De manipular os objetos Ali presentes Como se eles fossem reais Mas depois também Tem a interação Que é O utilizador manipula Objetos virtuais Como é que é possível Para além de visualizar Poder então Manipular Ou utilizar Des objetos Virtualmente Para interagir Com o próprio sistema É assim Nós Quando falamos De realidade virtual E depois também Vamos fazer a distinção Com a realidade aumentada Nós estamos a falar Que nós podemos ter Estar num ambiente imersivo De forma passiva Ou estar num ambiente imersivo De forma interativa E quando nós estamos a falar De forma interativa Eu gostaria de ir Já para os exemplos Vamos supor Que nós estamos a simular Alguém que está a cozinhar Queremos simular Um restaurante Eu dentro de um restaurante Eu imerso Naquele ambiente De restaurante Eu posso Pegar num prato Eu posso interagir Com aquele ambiente Onde eu estou inserido De forma virtual E aí Entramos num outro aspecto Que são Os óculos Os óculos De realidade virtual Porque nós temos Vários tipos De óculos Nós temos um Que é mais famoso E que deu essa projeção Toda Aquilo que é a realidade virtual Que é o Óculos Rift Que foi Foi uma tecnologia Lançada Nos Estados Unidos Por um jovem Americano O que é que acontece Antes do lançamento Desses óculos Muita gente Tentou lançar óculos Havia capacetes Só que havia Muitos problemas Ligados à renderização As pessoas tinham Enjôos Tinham muitos problemas E esse jovem Que lançou Esses óculos Ele resolveu Esses problemas E isso fez com que A realidade virtual Tomasse um Um novo rumo Um novo rumo E isso despertou O interesse De grandes empresas Tanto mais Que essa empresa Foi adquirida Pelo Facebook Por 2 bilhões de dólares Então a partir daí Criou-se todo Um movimento À volta Então Além Desses jovens Que lançou O óculos Rift Outras marcas Também foram surgindo Como é o caso Do HTC Vive Como é o caso Dos óculos Também da Google Cardboard Que são aqueles óculos Que usam papelão E outros óculos Então Cada óculos Tem a sua particularidade Há óculos Que só funcionam Com o computador Com o DexCrop E há aqueles óculos Que nós temos Que pôr O smartphone Para podermos Através de um aplicativo Do Google O Play Ou da Apple Apple Store Nós baixamos o aplicativo E podemos ter acesso Então No caso do HTC Vive Ele Além Da impressão Ele permite Vem com Uma espécie De joystick Que é aquilo Que permite Com que tu Faças movimentos E interajas Com o ambiente E é assim Que nós temos Essa interação Antônio Se Realidade virtual Já se fala Sobre isso Desde 1970 Não é? Porque é que só nos últimos Dez anos É que voltou a surgir Voltou a emergir Não é? O conceito Da realidade virtual Eu acho que aqui A questão da realidade virtual Tem tido Um maior Interesse Nos últimos anos Um bocadinho fruto Também dos interesses Destas grandes empresas Nós vejamos o caso Do Facebook Que essa mencionou O Google Com os Google Glass A própria Microsoft Também tem Tido alguns Projetos Nessa área E portanto Quando estas Grandes empresas Estes grandes Coglomerados Tecnológicos Despertam O interesse Vem alguma Viabilidade Financeira E projetos Que podem ser Digamos assim Podem ser Concretizados Porque por exemplo Se calhar Uma parte Muito significativa Das pessoas Gostaria de ter Alguma vez Na vida Uma experiência De ir à neve Mas pela zona Do planeta Em que nós estamos Não há muita neve Aqui no continente Africano Mas se calhar Se nós conseguimos Ir para uma sala Estar equipados Com aqueles capacetes As viseiras Termos as luvas Para simular Os Digamos assim Os suportes Do ski Termos uma sala Que por exemplo Tenha Capacidade Climatérica Portanto A gente sente o frio Não é? A gente sente Está muito gelado Está muito frio Portanto nós conseguimos Ir à neve Sem nunca sair De Luanda E deste calor E portanto A partir do momento Em que as empresas Entretenimento As empresas As empresas tecnológicas Conseguem criar Modelos de negócio Para estas tecnologias Obviamente que elas Se tornam Digamos assim Mais faladas Mais importantes Começam a ser incorporadas Muitas vezes Num modelo de negócio De algumas empresas Não é? Há uma impressão Há uma impressão que me dá À medida que o tempo Foi passando Os jogos Os videojogos Foram ganhando Maior capacidade Mais dimensão 3D Nesse caso A interação Com a internet Também As pessoas estão Entreligadas E jogam em conjunto Será que isso não fez Com que despertasse O interesse Em introduzir A realidade virtual Outra vez Fundamentalmente Nos jogos O setor O setor dos jogos É um setor Que pode ter Há muito partido Sem dúvida Da questão Do 3D Mas por exemplo Os parques temáticos Também podem Digamos assim Ter zonas Que nos levam a ter Por exemplo O Star Wars A Guerra das Estrelas Nós conseguimos Ter uma experiência De ir ao espaço Que eu acho Que é uma daquelas coisas Muito interessantes Pessoalmente falando Sem nunca sair da Terra Porque nós conseguimos Ter se calhar Aquela pressão Da força G No banco Conseguimos ter A sensação De calor Ou de frio Conseguimos Digamos assim Visualmente Olhar para o espaço Para a infinitude Que é o espaço E portanto A partir do momento Em que Digamos assim Há empresas Que conseguem Introduzir isto Obviamente O maior interesse E fala-se mais Do assunto Sim E também Há um aspecto Um aspecto A salientar É mesmo Esta questão Que tu acabaste De dizer Acerca dos Videogames É quando existe Uma maior demanda De pessoas A procura De um certo tipo De serviço As empresas Também querem Investir Neste tipo De negócio E depois Também é uma questão Do próprio custo Da tecnologia A baixar Ou seja Os novos Ecrãs líquidos Dos telemóveis Também Baixaram O valor O preço Isso também Facilita A própria Realidade virtual Então É uma É uma questão De Demanda Por esse tipo De tecnologia E o custo Da tecnologia Que também Está deixando Então eu acho Que associando Esses dois elementos Fez com que Houvesse um Grande investimento Ou um bom Eu gostaria De salientar Doas questões Primeiro Essa questão Da capacidade De processamento Porque isso também É computação E estamos a falar De capacidade De processamento E Quando falamos De inteligência artificial E outras tecnologias Nós salientamos A uma lei Que é a lei De Moore Que diz Que a cada Dezoito meses A capacidade De processamento Dos computadores Dobra Enquanto os custos Para a sua produção E comercialização Permanecem os mesmos Ou em certos casos Diminuem Então Esta lei Também permite Que hoje Nós possamos Ter maior capacidade De processamento E Conseguir ter Um custo menor Em todas as soluções Que envolvam A capacidade de processamento Então Esse é um ponto Só para agregar Naquilo que Disse o Camote E Esse aspecto Porque Essa tecnologia Como disse Já é utilizada Há muito tempo Mas quem utilizava Os militares Aqueles grandes militares Que tinham As simulações Dos aviões Dos aviões E tal Mas isso era preciso Um capital Ficante Intensivo Mas agora Aquilo vai diminuindo De preço Então Já dá abertura E outro aspecto Queria salientar Por exemplo O Antônio Falou de vários Óculos Falou dos óculos Do Google Glass E aí eu queria Trazer o ponto Da realidade aumentada Por exemplo O Google Glass Os óculos da Microsoft Eu acho que são HoloLens Já não são Óculos de realidade virtual Nós já estamos a falar Estamos a entrar no campo Da realidade aumentada E o que é A realidade aumentada É diferente A realidade virtual Porque na realidade aumentada Nós não entramos Num ambiente imersivo Nós agregamos Objetos virtuais Digitais virtuais A um ambiente físico Um exemplo muito prático Nós quando estamos a assistir Futebol E alguém comete uma falta Aparece uma linha Que define Qual é a zona Em que temos que bater a falta Qual é a linha Em que nós devemos Houve um fora de jogo Muitas vezes Nos aparece uma publicidade De uma cerveja No meio de jogo Isso é realidade Aumentada Por quê? Porque nós agregamos Naquela realidade Que é o campo de futebol Um objeto Algo digital E isso Por exemplo Com o Google Glass O Google Glass O que é que permite? Que nós estamos a andar Numa determinada rua E temos o Google Glass E nós olhamos para um edifício E a partir daí Aparece uma imagem Tal como no Robocop Naquele filme Aparece uma imagem Que diz Olha Este prédio Funciona a sede Da empresa X E se quiser subir Então Ele projeta imagens Virtuais Dentro de um ambiente Nós estamos a olhar Para o prédio Mas desaparece uma tela Então Tudo aquilo Que tem a ver com Introduzir Objetos virtuais Por exemplo Snapchat Snapchat A gente muitas vezes Está ali no Snapchat Se vemos o nosso filho Ele está a mostrar a língua Está a parecer a língua De um De um cabrito De um cama Aquilo o que é que é É uma imagem real Que é o nosso Nosso filho E é aumentada A algo digital Que sobrepõe A imagem real Então Isso tudo É realidade aumentada Eu vou tentar falar Sobre como é que É aplicado A realidade virtual E a realidade aumentada Para a questão da didática A questão do ensino Por exemplo E já estamos aí Para as aplicações Da realidade Ok Exato Por exemplo Quando estamos a olhar Para a realidade virtual Mas para a vertente Da didática Há uma frase Dita por Confúcius Que foi um sábio chinês Ele diz o seguinte Se eu ver Eu vou Eu me lembro Quando eu vejo Se eu ouvir Eu esqueço Mas se eu fizer Aprendo Então Acontece que Quando nós estamos a usar A realidade virtual Apesar de nós Estamos no mundo virtual Nós conseguimos Por em prática Alguns conceitos Que nós não temos Por algum motivo Por exemplo Nós podemos estar inseridos Num laboratório Completamente virtual E termos a prática Dentro daquele laboratório Podemos Porque Na realidade virtual Nós temos aquela capacidade De conseguir manusear Os objetos Que estão dentro Do mundo virtual Então isso que nos dá A possibilidade De nós conseguimos Por em prática Algumas coisas Que nós não conseguimos Colocar No mundo real Devido às limitações Das condições que nós temos O mesmo também pode acontecer Com a realidade aumentada Por exemplo Quando nós estamos Vamos supor que Em uma determinada aula Nós queremos Porque Quando nós estamos a usar A realidade aumentada Nós fizemos Projeções de objetos Fizemos projeções em 3D E levamos aquilo Para o mundo real Porque aquilo faz Através de uma projeção Nós podemos Colocar também Em prática Algumas coisas Mesmo até Aquelas aulas que Para quem frequenta Mesmo até As escolas técnicas Como a de eletrónica E tudo muito mais Você consegue fazer O manuseamento De certos equipamentos Usando simplesmente A realidade aumentada Mas agora Isto Há um filme Que muitos englandos conhecem Que é o filme da Marvel Que é o Homem de Ferro Lá no Homem de Ferro Lá aparece um exemplo É mais fácil Mesmo para os ouvintes Conhecerem isso Porque eu creio que Muitos já conseguiram Ver isso aqui Homem de Ferro Um exemplo Sobre a realidade aumentada Porque nós vemos ali Que o próprio Homem de Ferro Havia casos Em que ele buscava Um mundo completo Um mundo virtual E ele levava aquilo Para o mundo real Então ele faz Interação ali com os objetos Então aquilo é uma forma Mais simples De as pessoas conseguirem Compreender Como é que é Como é que funciona O mundo Da realidade virtual E da realidade aumentada Ok Falando agora Das aplicações Da própria realidade virtual E aumentada No sistema de educação Muitas das vezes É muito difícil Conseguir visualizar Certas coisas Eu por exemplo Quando estudava Quinta ou sexta classe Quando via lá Os desenhos das células Como somas Aquelas particulares Era muito difícil Eu perceber Porque eu não estava a ver Eram desenhos E as vezes Era difícil Perceber E com a realidade virtual E aumentada É muito mais fácil Passar esses ensinamentos Para os estudantes Porque ele pode estar Com aquela sensação Que ele está A pegar uma célula E está mexendo Na célula Conseguindo ver em 3D Conseguindo virar Várias posições Então Isto tudo Facilita o sistema De educação E também Para os sistemas Por exemplo Para aquelas questões Que existe Um certo risco Não é Por exemplo Os militares Vamos dizer Os militares A treinar E epá Tu não vais A treinar Se forem Numa situação real Eles usam os drones Usaram muito tempo Com os drones Antes de começar a usá-los Para frente de combate Tiveram a fazer Muitas simulações Com a realidade virtual Sim Então as simulações Facilitam Reduzem os custos Para de treinamento Não é Mesmo que for Para os estudantes De arquitetura Estão a fazer Uma maquete Então se ele Cometer algum erro É pá Sim O custo é menor Mas com a realidade Depois Ele faz aí Um modelo Virtual Começam a ver E a percepção Porque uma coisa É o desenho 2D Se te apresentarem Um projeto De arquitetura Em 2D Uma planta Tu vais ver Mas se te apresentarem Um projeto Em 3D A percepção Já muda Agora Quando vem o vídeo Do próprio Do próprio Do próprio projeto Tu já fica Já tens Melhor percepção E depois Se for com a realidade Virtual É aquela sensação Que você estivesse A entrar na casa Na futura casa Que na realidade Ainda não existe Mas tu andas Aí pelaquela casa Não Há aplicações Não é Portanto pode-se aplicar A realidade virtual E a realidade aumentada Em projetos muito engraçados Eu por acaso Quando nós Estava aqui A preparar o programa Estava a pensar Um projeto Que eu acho Que é muito útil De realidade Aumentada Nós vamos ter agora A questão das As autarquias E temos Muitas vezes O desafio Principalmente em Holanda Mas eu creio Que também deve ser Algo Um pouco Todo o país Que é a questão Das moradas Portanto as ruas Às vezes não batem Os prédios Os números De porta Não é Se calhar Se calhar Deveria haver Aqui um projeto A nível nacional Para haver De certa forma Um cadastramento Da rua Portanto Ao nível Da realidade virtual E nós conseguirmos saber Que aquele edifício A realidade aumentada A realidade aumentada Sim Fazer um cadastramento De cada uma das ruas Cada um dos edifícios E portanto nós sabermos Quem mora ali Quem é que é o proprietário Daquele imóvel Aquele imóvel Ter uma sequência numérica Portanto ter uma numeração E que seja a mesma numeração Para a IPAL Para a empresa de eletricidade Para os correios Para a polícia Portanto basicamente Ter um projeto Com estas várias entidades E que permita De uma vez Ter aqui um cadastramento Até mesmo para as finanças Portanto para a AGT Poder vir a cobrar Os impostos De habitação Dos imóveis Ter este projeto Cadastramento Das ruas Dos imóveis Dos espaços que existem Porque às vezes Não se sabe muito bem A gente entra numa rua E agora qual é que é a morada Qual é que é o número da porta Porque aqui tem o 30 Mas depois já seguia o 19 E nós ficamos um bocadinho perdidos Sim Eu também gostaria só De também dar o meu contributo Nas aplicações Mas antes das aplicações Eu gostaria de falar um pouco O funcionamento E o que é que é necessário Tanto para termos Realidade virtual Como para termos A realidade aumentada Se nós estamos a falar De realidade virtual Nós estamos a dizer Que nós vamos ter que ter Os óculos Nós vamos ter que ter Alguém que produza O conteúdo Que vai estar Estamos a falar De pessoas que trabalham Com animação Trabalham com Os desenvolvedores Os desenvolvedores Que trabalham Com todo esse sistema Para criar os tais ambientes Para nós podermos estar Então Se tivermos os óculos Em certos casos Quando não for Desktop Computador Temos que ter também Um telemóvel Que tenha uma boa capacidade De resolução E depois termos Uma aplicação Para podermos utilizar Então são as bases Quando estamos a falar De realidade aumentada Normalmente Nos casos mais usuais O que é que nós temos? Nós temos daquelas Como disse As imagens são projetadas Já a gente olha Para o edifício E temos aquelas Que utilizam Uma espécie de marcadores Em que Vamos lá supor Nós fizemos um marcador Numa Vamos supor Estamos a falar Por exemplo Num museu Vamos a um museu Um care code Que está Por exemplo Na palanca Nós ao pegarmos Nosso telemóvel Com uma aplicação De realidade virtual E projetarmos Nós conseguimos ver A palanca negra Em movimento E conseguimos Se calhar Agregar informações Sobre a palanca negra Então Só A partir De eu pegar No meu Telemóvel Com essa aplicação E apontar Para a palanca negra Ela Por si só Vai me trazer Toda essa informação Toda essa historial Em relação A palanca Agora Quantas aplicações Nós temos aqui Várias aplicações Falamos de educação Para principalmente A realidade virtual Por exemplo Para Imagina Entramos Num Geografia Estamos a falar De visitar o rio Nós estamos a falar Por exemplo De fauna Visitar Por exemplo Quem não tem possibilidade Muitas vezes De ir A Kisama Podemos entrar Num ambiente Conhecer os animais Também Na realidade Na realidade Aumentada Nós por exemplo Ires por exemplo Ao museu Ir ao museu Nem sempre é possível Porque são Fora Etc Mas se calhar Tês uma experiência De por exemplo Visitares o Louvre Sem teres que sair daqui Portanto Conheces aquelas obras de arte Que nós vamos conhecendo Dos livros Dos guias de arte E portanto Ires Ao museu Sim Por exemplo Na área da realidade Aumentada Para a educação Nós podemos pegar Nos nossos manuais Os livros Aquelas imagens Que tem nos livros Se a gente põe lá Um marcador Imagina Física Estamos a falar De corrente elétrica Que aquilo é estático Se nós pegamos E desenvolvemos Uma aplicação De realidade virtual E pegamos Num telemóvel E com um care code E focamos Naquela imagem Que está por exemplo No livro de física De corrente elétrica Ele cria a movimentação Toda da corrente elétrica E nós vemos isso No nosso telemóvel Há uma percepção Muito maior Daquilo que é a corrente elétrica Depois nós temos A área da saúde Que também é uma área Com um campo muito grande Para nós usarmos A realidade virtual Se vamos falar Dar também Nós temos por exemplo A aplicações na área industrial Que é fascinante Por exemplo Na área de treinamento Nós Um exemplo muito prático Nós temos um instituto De petróleo Instituto médio Fica no Kwanza Sul Mas que se calhar A entrada em plataformas petrolíferas Requer muito Muitas questões de segurança Por causa dos perigos Mas nós podemos criar Uma plataforma Em realidade virtual Que permite por exemplo Aos estudantes Poderem vivenciar Como se estivessem Muito antes de lá chegarem Petróleo Com tudo que tem Uma plataforma E até muitas vezes Simular acidentes Que é o maior desafio Por exemplo Nós combate incêndios Por mais que a gente Faça cursos De combate a incêndio Nós nunca podemos chegar A uma empresa Simular um incêndio Mas nós podemos criar isso Num ambiente de realidade virtual E por exemplo Na área da realidade aumentada Na parte da manutenção Por exemplo Nós podemos pegar Num jurador E focarmos ali Com a realidade Com o nosso care code E vai sair por exemplo Uma explicação De como é que deve-se Fazer a manutenção Como é que se deve Com imagens Que facilita depois O usuário É como se fosse Uma espécie de um auxiliar Um professor auxiliar Sim, sim Ou seja Eu não conheço Como é que esse dispositivo funciona Eu pego no telefone Com o care code Sim, care code Care code É só apontar E ele começa a dar Toda então Uma informação Referente Aquele dispositivo Que nós queremos Utilizar Ok Gospon Uma outra aplicação Que nós podemos dar A realidade virtual É Ainda aplicada A didática É essa questão De De se fazer Aquilo que é Um Porque nós Na realidade virtual Nós temos Para além Nós temos aquilo Que se chama De teleposição E também De teleoperação Ou telepresença Vamos dizer Acontece o seguinte Eu posso Criar um professor virtual Eu posso dar aula Eu posso dar aula Para um determinado público Sem sequer estar lá Ou seja Aulas à distância Exato Eles vão Por exemplo Vamos supor que Tem uns estudantes Que estão Vamos assim dizer Em Benguela Por exemplo E o professor Está aqui em Luanda E o professor Ele pode Ele entra No mundo virtual Os estudantes Também entram No mundo virtual E vai parecer Como se fosse Que olha Eles vão Todos eles vão Estar na mesma sala Mas na verdade Estão em províncias Diferentes Então ele vai dando aula Como se fosse Que estão no mesmo local Mas na verdade Estão em lugares diferentes Há um outro uso Que também se faz Na realidade virtual Mas esse aqui É um pouquinho Mais aplicado A robótica Que é Aquilo que se chama De teleoperação Na verdade A teleoperação É utilizado Para É utilizado Umas emissões espaciais Que é As pessoas estão aqui Na terra Mas conseguem Manusear robôs Que estão em outros planetas Então Eles Isto aqui É uma das partes Que também Que se aplica Neste campo Da realidade virtual O Edilson Estava a falar No Quando estávamos Aí No Em off Sobre a imobiliária Sim Eu por acaso Eu tive A fazer uma investigação E eu reparei Que muitas empresas Do construção imobiliária Já usam Pronto Isso fora Do space Já usam Da realidade virtual Para poder convencer Os seus clientes Na compra E na escolha Dos seus imóveis Portanto O que é que acontece A empresa vai ter com o cliente E vai já com os óculos Vai com os óculos E vai com o software Antes do edifício Estar completamente pronto Completamente construído Eu como cliente Já posso visualizar Exatamente Dos compartimentos Da moradia Que eu quero comprar Ou do apartamento Que eu quero comprar A sala Os quartos O próprio corredor O tipo de material Que eu vou utilizar Para o chão Eu vivo a experiência Como se estivesse já na casa Exato Ou seja Ao fim e ao cabo E muitas empresas Já fazem isso Já usam Deste dispositivo Para benefício próprio Porque evita O cliente Ter que se deslocar Até a empresa de construção E passar aquela tarde Ou aquela manhã toda Em reuniões A ver o 3D Mais o 2D Ou seja Toda a informação Vem ter com o cliente Em tempo real E facilita a pessoa A decidir Se quer realmente Estar com esta casa Ou não Porque não há diferença nenhuma Entre aquilo que ele vai ver Virtualmente E aquilo que ele depois A posterior Terá como produto final Sim E acho que é interessante Por exemplo Nesta área Tocando também já Na parte mais do comércio Há um exemplo Muito bom Do IKEA Uma empresa sueca Que vende mobiliários E o que é que eles fazem? Tem uma aplicação De realidade virtual Que nós queremos Por exemplo Comprar um cadeirão novo Um sofá Alguma coisa Nós conseguimos Projetar na nossa sala O cadeirão E conseguir visualizar Como é que ele ficaria Na nossa sala Já naquele espaço E isso depois Facilita o que? Quando eu vou comprar Aquele cadeirão Eu já tenho a noção exata De como é que ele vai ficar A disposição Que ele vai ficar Na sala Realidade aumentada Por exemplo Há lojas Que estão a usar A realidade aumentada Por exemplo Eles têm um É cara grande Imagina Tu queres comprar uma roupa Não precisa experimentar a roupa Chegas ali E vais dando um toque E vai trocando a roupa Quer dizer A gente vai trocando Várias roupas Sem necessariamente Ter que São uns projetos Engraçados Que chamavam-se De espalhos mágicos Porquê? Porque o potencial cliente Vai à loja E vai experimentando As várias roupas Aquelas conjugações Das calças Com camisa Ou camisa Com casaco E não tens de estar A vestir E despir roupa Mas por exemplo Outra aplicação Que eu acho interessante Da realidade virtual Aqui em Angola Referse-se À questão Dos blocos operatórios Portanto nós sabemos Que temos Algumas debilidades No que diz respeito À saúde Principalmente No interior E muitas vezes Se calhar conseguisse Fazer mais operações No interior Sem ter que Trazer as pessoas Para Luanda Ou seja Conseguisse assistir À distância Os operadores Que estavam Por exemplo A cabinda Etc A fazer a operação Num hospital Provincial Portanto Os doentes Os pacientes Não têm que vir A hospitais centrais Para serem operados Porquê? Porque à distância Alguém os ajuda À operação E portanto Acho que se consegue Aqui reduzir Este gap De saúde E um aspecto Importante Sobre Esse tipo De tecnologia Realidade Virtual Realidade aumentada E até mista Como se diz Em Angola Praticamente Para a publicação Em Angola É a problemática Dos próprios custos Que alguns equipamentos Têm Não só para Angola Acho que o povo não tem No mundo inteiro Mas vamos dizer Estou a dizer aqui Estou a particularizar A nossa realidade Porque existem Laboratórios Não é equipamentos Laboratórios Que tem um custo Muito elevado E nós fomos A instalar Estes laboratórios Por exemplo Em todas as escolas Ou em todas as universidades Em todas as províncias Com o nível De estudantes Que nós temos Com os recursos Que nós temos Se calhar Iríamos gastar muito Mas com este tipo De tecnologia Nós facilitaríamos Os estudantes Podiam ter Uma experiência Virtual Do laboratório Sem sair da sala Sem sair da faculdade Sem sair do espaço Onde eles estavam E aí reduzíamos Os custos Porque tem que se reduzir Os custos Em algum sítio E é tudo Um conjunto De oportunidades Que nós temos que ver É muito interessante O que acabou de dizer O Alcino Camata Porque vejamos Obviamente para ter um laboratório Tanto um laboratório industrial Na educação Na medicina É necessário Que se gaste Que se custeio Para que todos os equipamentos Sejam lá Representados Se nós estivermos Vamos dizer Numa faculdade De medicina E tivermos 10 ou 11 Ou 20 Óculos Virtuais Ou seja Os alunos conseguem Por fase Faseadamente Viver a experiência Como se estivessem Num laboratório Já operacional Sim Eu acho que A realidade virtual Traz muitas vantagens Embora tenha Ainda o desafio Do custo Dos equipamentos Que em algum Alguns são Não estamos a falar De equipamentos Por exemplo HTC Vive Estamos a falar Que na ordem Dos 700 800 dólares Que ainda não Não é um custo Ainda que está Com acesso Da maioria Não parte da população Mas o que é Se pronto Eu estou a pensar Que estamos a falar De custos De 100 mil dólares Não, não O que estou a dizer É que para A popularização De equipamento Tal como Nós vamos pensar Nisso como Nós pensamos Nos smartphones Ou nos computadores Há uns anos Nos computadores Nos anos 90 Não eram Não era toda Pessoa que usava A internet Que usavam os computadores Porque quando saiam Ainda era caro Mas com o tempo E eu acredito Que é o que vai acontecer Com a realidade virtual A realidade aumentada Com o tempo A tendência É que se popularize E os custos diminuam Relativamente Ao que estava a falar Sobre Essa questão De nós utilizarmos Essas tecnologias Eu acho que Nós temos que usar Tudo O que nos beneficia E que nos acelera O aprendizado E o crescimento E nós de Angola Estamos numa fase Em que nós precisamos De acelerar o aprendizado Precisamos de acelerar O conhecimento Precisamos de melhorar A nossa educação Na parte da saúde Por exemplo Se forem ao plano nacional De desenvolvimento Que é a linha mestra Do nosso país Pelo menos Para os próximos anos Há uma ação Que o governo tem Que é Criar um simulador Para a área médica Eu não sei Como é que o governo Está a pensar Em fazer isso Mas eu acho Que a realidade virtual Seria uma boa alternativa E depois Há um aspecto Importante Que nós temos Que é A necessidade De nós aprendermos Línguas Principalmente o inglês Que é uma língua Basicamente mundial Para a comunicação Nós sabemos Que a gente Entra para um curso Tem o Tobi E é um processo Muito complicado De nós aprendermos Porque nós não vivemos Num país Que são inglesas E é inglesa E é difícil Muitas vezes Nós estamos De forma imersa Num ambiente Por exemplo Quando estamos Num país De expressão inglesa Nós podemos Por exemplo Utilizar a realidade virtual Para criarmos um ambiente Onde alguém Chega Por exemplo Num país Como os Estados Unidos Passa pelo aeroporto Quer dizer Ele vivencia Toda uma experiência De vida Num outro país Com tudo aquilo E vai interagindo E vai interagindo Com as pessoas E vai tendo Que falar E vai tendo Saber Onde é que deixei A minha mala Onde é que eu posso Apanhar um bilhete Onde é que a escola Então E este ambiente Imerso Aumenta Como disse muito bem O gospel A capacidade De aprendizagem E depois A realidade virtual Tem outra vantagem Que é a imersão Nós sabemos que hoje Por excesso de informação Nós estamos sempre distraídos Ou estamos a olhar Para o telefone Ou estamos a olhar Quando nós estamos Num ambiente De realidade virtual Nós não temos como Sair daquele ambiente Quer dizer Que se nós estivéssemos Tivemos a fazer Uma formação Com realidade virtual Não tem como Olhamos para o telemóvel Vê quem mandou mensagem No whatsapp Porque nós estamos Imersos naquele ambiente Encerra Angola Disponibiliza Uma vasta gama De marcas De produtos informáticos De fabricantes Mundialmente conhecidos A preços competitivos Como a rede de lojas Em Luana Soluções à medida Consultoria e aconselhamento Parcerias estratégicas Encerra Angola Contactos 222-638-600 222-670-000 Ou 923-167-000 Encerra Angola A tecnologia Na ponta dos seus dedos HP HP dispõe de soluções tecnológicas Que permitem as administrações Modernizar a prestação De serviços Em setores essenciais HP Pretende ampliar a oferta Garantindo ao mercado Angolano O acesso às suas impressoras E PCs Do segmento de consumo HP Maior empresa de tecnologia Do mundo Reunindo um portfólio De soluções Que permite a convergência Da impressão Computação pessoal Software Serviços e infraestruturas De IT Com a Cláudia Conectividade Disponibilizando experiências Integradas Seguras e adaptadas Ao ambiente Para um mundo Conectado Nós falamos muito Sobre as coisas positivas Nos aspectos positivos Da realidade virtual E a realidade aumentada Agora eu quero saber Cada um de vocês Quais são as desvantagens Que ainda existem No uso desse tipo De dispositivos Eu acho que a maior desvantagem É nós perdermos um pouco A interação humana Com o outro Ou seja Por exemplo Os exemplos A aprendizagem de um idioma Obviamente o ideal Era nós Passarmos uma temporada Por exemplo Na África do Sul Irmos a um restaurante Isso tem um custo E tem uma interação humana Que funciona bem Ou funciona mal Depende de cada uma das pessoas Mas se nós nos fecharmos Na nossa sala No nosso quarto E tivermos todas estas experiências Por via Da realidade virtual Obviamente Quando nós saímos dali A capacidade E se tornamos isto Pois obviamente um hábito A nossa capacidade Depois de interagir Com o outro ser humano Tende a reduzir-se Sim Tende a reduzir-se Eu acho que essa é Talvez a maior desvantagem Que há À data 2 Eu Em termos de desvantagens Eu aponto Dois aspectos Um aspecto É aquilo que falamos Já do custo Nesse momento Não é acessível A todos Utilizando-se Bem que há algumas Soluções mais baratas Mas que não têm O mesmo nível de qualidade E depois Um aspecto Também tem a ver Com as horas de utilização Nem todas as pessoas Adaptam-se Há pessoas que têm Náuseas Há pessoas que têm Problemas de saúde Por vivenciar em muito tempo Esse nível de experiência Então Ainda temos esse problema Em alguns casos De pessoas que passam mal Com esse tipo de coisas Eu gostaria de apontar Algumas desvantagens Com coisas que aconteceram Houve um jogo Que foi lançado Creio que foi Há dois anos O Pokémon GO Quando esse jogo foi lançado Esse aqui é um jogo De realidade aumentada Porque a missão Daquele jogo É capturar Pokémons Acontece que aquilo Que causou um vício Tremendo nas pessoas Havia muita gente Que perdeu a vida Nesses jogos Porque alguns Ficavam tão distraídos Mesmo ao verem carros Eles ao vir Eles ficavam tão distraídos Porque a missão De eles é captar Pokémons Então Houve pessoas que Perdiam-se Chegavam num local Onde eles já não sabiam Mais como regressar para casa Muita gente perdeu Muita gente ficou viciada Nesse jogo aqui Então aquilo começou a causar Muitos problemas Nas pessoas Então isso aqui É uma das desvantagens Da realidade aumentada Agora A realidade virtual É uma das desvantagens Eu vou dar Dar um exemplo Baseando-me num filme Que ilustrou isso aqui Chama-se Jogadores Nesse filme Mostram Criam um 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 Criaram um ambiente Onde as pessoas Entram num jogo E acontece que No momento em que as pessoas Entram naquele jogo Eles esquecem-se Por completo Do mundo real Eles deixam Praticamente De serem humanos Eles ficam a ser Muito virtuais Mais do que ser humanos E havia inclusive Senhores Naquele filme Que esqueciam-se De cuidar das crianças Porque eles estão Dentro do jogo As crianças Passavam muito tempo A jogar Perdiam-se mesmo No tempo No espaço Na hora Então aquilo Cria vício Então Eu vou dizer que Uma grande desvantagem Que a realidade virtual E a realidade aumentada tem É mesmo o vício É o vício Porque as pessoas Ficam muito viciadas Com esse tipo de tecnologia Muito mesmo Então Nós estamos numa sociedade Como nós estamos E nós precisamos De desenvolver Precisamos de aumentar O nível de aprendizado Das nossas crianças Dos nossos jovens Este tipo de tecnologia Devia ser utilizado Com um certo monitoramento Mais virado para a educação Mais virado para a inclusão Em trabalhos Digamos Industriais Trabalhos de De risco De risco Exato Do que necessariamente Para interação Ou para lazer Eu acredito Que quase tudo Na vida É um trade-off Tu gostas Tem um benefício Tem uma consequência Tem uma consequência O Playstation Já está no mercado Há muitos anos Há pessoas Que são viciadas Em Playstation E há pessoas Que não são viciadas Em Playstation Mas jogam Mas jogam Nesse caso Eu acho que Só tem que haver Um controle normal Não é Porque É como tudo Tudo Até o Facebook Tem capacidade de manipulação Até o Google Até Tudo que nós lemos Tu lês um artigo Do jornal Pode te manipular a mente Então é a mesma coisa Com a realidade virtual Eu não acho isto Uma desvantagem Eu acredito que É a própria natureza Do ser humano Será que é necessário haver Uma sensibilização À altura que se começar A utilizar A realidade virtual Com mais frequência Eu acho Como tudo na vida E aqui Estou de acordo Qual sim Tem que haver Uma dose de bom senso Ou seja Nós temos que Tudo na vida Se calhar não posso estar Quatro horas seguidas Num jogo De realidade virtual Tem que ser Tipo uns minutos Mesmo que não tenha Nenhum problema de saúde Ou seja Eu acho que nós temos Que ter Bom senso Nas coisas Que escolhemos Da vida E portanto Eu concordo Também Eu acho que Nós não vamos Não somos nós Que vamos limitar As aplicações O mercado Normalmente acredita Essas aplicações Tanto mais que A própria A própria Playstation Não só O óculos De realidade virtual Também Para aumentar Também A interação Nos jogos Mas eu acho Que não é Não é limitando Mas é É fazendo O que nós estamos a fazer É mostrando As aplicações Para que Quem vai pensar Por exemplo Em desenvolver um negócio Em desenvolver algo Nesta área Consiga perceber Quais são as vantagens E desvantagens E dizer também Que em Angola A realidade virtual Não é nova Para quem já foi Eu não sei Por que Que Hoje já não tem Não sei os motivos Mas por exemplo Alguns shoppings Alguns shoppings Sim Já utilizam Tecnologias Para O entretenimento Né Pelo menos Eu já fui A dois deles Aqui na nossa Cidade capital Que tinham vários A gente Pinha os óculos Ia para Um parque Jurássico Ou ia para A montanha russa Que acho que é Aquilo que é o mais famoso Por exemplo Em Queitão Também na África do Sul Também tive uma experiência Como essa Então Para A área de entretenimento Já é Utilizado Inclusive Aqui em Angola Já é utilizado Mas O que nós precisamos É utilizar Para Outras áreas Dinamizar no setor E aí Há um desafio Que nós chamamos Aqui Que são as profissões Do futuro Que nós vamos Precisar De profissionais E isso para os jovens Para quem está Entrando no mercado De trabalho Que olhem para Essa tecnologia Já há alguns cursos Por exemplo A Udacity Que é uma Uma instituição Podem depois pesquisar Que tem vários cursos Ligados às tecnologias Do século XXI Tem um curso Sobre a realidade virtual Que ensina O B a B Como é que se desenvolve Uma solução De realidade virtual Então O que eu acho É que nós vamos precisar Não só do interesse Das pessoas Ou das empresas Em querer ter Essas tecnologias Mas De pessoas Que tenham capacidade Para Desenvolver Esses conteúdos E depois Com a ajuda Da NCR Podermos Trazer os óculos De realidade virtual Para depois Nós termos Essas soluções Aplicadas na prática Nós falamos Há pouco Que efetivamente Ter alguns Destes equipamentos Ainda tem um valor Muito elevado O que é Parcialmente De verdade Ou seja Nós temos Em Angola Aqui Como eu costumo dizer Uma janela De oportunidade Que é Face à realidade Atual Ou damos um salto Quase que Direcional E portanto Nós vamos Tentar estar No pelotão da frente Portanto Das nações Mais desenvolvidas E portanto Acompanhar Do ponto de vista Tecnológico Estes desenvolvimentos Ou então Vamos continuar Com as abordagens Que até então Temos tido E que se calhar Hoje em dia E cada vez mais Se sentem Que são insuficientes E portanto Cabe As empresas Cabe À administração Pública Cabe Às universidades Fazer esta aposta Na utilização Da tecnologia Como um modo De aprendizagem Um modo De trabalho Para tirar Obviamente Vantagem Para todos Porque se nós Começarmos Por exemplo A ver que há Universidades Sejam elas Públicas Ou privadas Que têm Por exemplo Nos cursos De medicina Nos cursos De engenharia Algumas cadeiras Em que há ações Em que os estudantes Em vez de operarem Por exemplo Um cadáver Se calhar Utilizam óculos De realidade virtual E fazem Essas mesmas Operações Ou então Estudantes De engenharia Aeroespacial E que Sei lá Fazem por exemplo A manutenção De um motor De uma aeronave Ou por exemplo A própria TAG Estou-me a lembrar Por exemplo Que um simulador De voo Consegue utilizar Este tipo De tecnologias Obviamente Que vão aparecer Também Profissões Especialistas Técnicos Até de valor Acrescentado Ou seja Não estamos a falar De profissões Generalistas Mas estamos a falar De profissões Muito especializadas Conversos 4.0 Estamos aqui A ilustração do capital Sobre os benefícios Mais benefícios Do que Ou seja Mais vantagens Do que desvantagens Da aplicação Da realidade virtual Eu gostaria De cada um de vocês Deixasse aqui Uma título De conclusão De o que é que acham Que a realidade virtual Pode trazer Para o desenvolvimento Do nosso mercado Muito foi dito Sobre a realidade virtual E realidade aumentada A única questão Que eu gostaria De salientar É a questão Do senso de urgência Que nós Alientamos em todos Os pontos É que nós Temos senso de urgência Não para aplicação Da tecnologia Mas senso de urgência Para estudarmos E efetivamente Termos um projeto Um programa De onde Isso pode ser aplicado E aí mais uma vez Salientar o papel Dos profissionais Salientar o papel Das empresas Para efetivamente Olharmos para isso Algo que possa Contribuir para a elevação Do nosso país Sobre a realidade aumentada A realidade virtual O que eu tenho a dizer É só Para além das aplicações E da utilidade Dos benefícios Nós temos que olhar Para as profissões E para o nosso tema De ensino Nós temos que preparar Os nossos estudantes Com esse novo tipo De tecnologias E como é que eles Devem aprender Também é importante saber Porque isso não é Não vem do nada É preciso saber Fazer os design gráficos É preciso saber Criar os vídeos É preciso criar Um conjunto De ferramentas Para poder utilizar Esse tipo de tecnologia Então eu aconselho A se investigar Mais sobre isso A recomendação Que eu dou Concernante A realidade virtual Para a Angola É Que é aquela interação Em termos de didática Que é a interação Entre laboratórios De fora Que existe em outros países Com os angolanos É de modo A fazer com que Angolanos Que não têm Porque nós É a realidade Angolana Nós não temos Tantos laboratórios Assim De modo A conseguirmos Interagir com Laboratórios Que já existem Que já são Bem equipados De outros países Usando a realidade virtual Isto é o que vai fazer Com que a qualidade Do ensino angolano Aumente também Finalmente Falou-se sobre A qualidade do ensino angolano A qualidade do desenvolvimento Daquilo que é O que se precisa Para o nosso país A realidade virtual Veio para auxiliar Está aqui Não vai desaparecer Exponencial Portanto é necessário Que nós Abracemos essa causa Tanto na saúde Tanto na educação Tanto nas indústrias Porque nós precisamos De aprender mais Nós temos alguns Atrasos do conhecimento E possivelmente Como disse o Gospa Disse o António Muito bem Disse o Cass Disse o Alcino Que com a realidade virtual Nós podemos fazer Muito mais Podemos aprender Não tendo necessariamente Deslocar os Para outros países Mas aprender Cá dentro mesmo Conversas 4.0 Nós ficamos por aqui Mais uma edição Com bastante Elucidação Nós voltaremos Próxima semana Com os novos temas A apresentar HP Dispõe de soluções Tecnológicas Que permitem As administrações Modernizar a prestação De serviços Em setores essenciais HP Pretende ampliar a oferta Garantindo ao mercado Angulano O acesso às suas impressoras E PCs Do segmento de consumo HP Maior empresa Tecnologia do mundo Reunindo um portfólio De soluções Que permite a convergência Da impressão Computação pessoal Software Serviços e infraestruturas De IT Com a cloud E a conectividade Disponibilizando Experiências integradas Seguras e adaptadas Ao ambiente Para o mundo Conectado NCR Angola Disponibiliza Uma vasta gama De marcas De produtos informáticos De fabricantes Mundialmente conhecidos A preços competitivos Como a rede de lojas Em Luanda Soluções à medida Consultoria E aconselhamento Parcerias estratégicas NCR Angola Contactos 222 638 600 222 670 000 Ou 923 167 000 NCR Angola A tecnologia Na ponta do seu filho Tec 21 Apresenta Conversas 4.0 Conversas 4.0 Inteligência artificial Internet das coisas Blockchain Com Edilson Almeida E convidados A tecnologia Na Rádio Terça-feira Entre as 10 e as 11 horas Conversas 4.0 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 5.0 4.0 5.0 4.0